Resolvemos fazer o duelo do século, meus amigos. Afinal de contas, qual que é o melhor DJ brasileiro? Denis DJ ou DJ Alok? Vem com a gente que a gente vai te contar agora. Opa! E aí, galera? E aí, Matheus? Como é que você tá aí? E aí, Silvio? Suave, como é que você tá, meu amigo? Eu tô bem. Então, a gente hoje tem um duelo aqui pra fazer, né? Exato. Tem um duelo pra fazer. E a gente quer saber qual DJ que representa o Brasil hoje em dia. Temos dois grandes nomes aí, que são simplesmente Alok e Denis DJ. Qual você acha que é o melhor? Já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal, já dê seu like e tudo mais. Porque a gente aqui é coisa séria. A gente vai mostrar quem é o melhor DJ brasileiro com fatos. Exato. A gente separou aqui cinco critérios para falar qual que é o melhor DJ. Vamos começar pelo básico, Ciro. O nome. Alok. Alok. Que nome é esse, velho? Cara, Alok é um nome muito louco, né? Porque é o nome dele, realmente. É o nome dele no RG. O primeiro nome do Alok é Alok. Eu sempre falo Aloka, cara. Como é que pode um nome DJ chamado Alok? Olha, ainda bem que o nome dele não é Enzo. Mas Alok. Eu daria o nome de filho Alok, antes de Enzo. Acho que faz sentido. Poderia ser Enzo Alok ou Alok Enzo. Já pensou esse nome? É um nome muito bom. Mas, Denis DJ. Porra, Denis DJ é um nome muito foda, né? Porque ele não é só Denis. É Denis DJ. É Denis DJ. Que nome, hein? O cara tem DJ no nome. Porra, eu acho que Denis DJ é um nome muito Brasil, né? É um nome povão. O Alok é um nome mais pro mercado internacional, assim. Agora, Denis DJ é um nome que representa o povo brasileiro. Não, isso sem falar que o Denis, ele tem uma equipe de som, chamado Som do Galerão. E ainda tem o Baile do Denis. Mas, cara, como é que a gente pode falar que o Alok tem um nome melhor, sendo que a gente tem Denis DJ? Eu acho que, sem dúvida alguma, o vencedor deste duelo é Denis DJ. Só por ter o som do Galerão. Galerão, velho. Que nome? Galerão. Eu queria que na galera se chamasse Galerão. Agora, vamos pro próximo critério aqui, muito importante, Ciro. Que é, é parça de qual famoso? Vamos lá, o Alok, ele é amigo do Neymar, ele é amigo da Anitta, gente de peso. O Neymar até fez participação no show do Alok, no Vila Mix. Fez uma grande participação. Eu não sei o que ele fez exatamente. O Neymar, como vocês sabem, não é músico, ele é um jogador de futebol. É o que dizem. Mas ele participou do show do Alok. Né, e cara, e o Denis, ele é amigo do Ronaldinho Gaúcho, ele é amigo do Neguban, e também de praticamente todos os MCs do Brasil, além do João Brasil. Acho que assim, só por ser amigo do Ronaldinho Gaúcho, já conta muitos pontos, né? O Denis DJ já gravou música com o Ronaldinho Gaúcho, ele transformou o Ronaldinho Gaúcho num cantor. Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda na escola onde fizemos faculdade. É verdade, mas assim, eu acho que o fato do Alok ter o Neymar e a Anitta como amigos, acho que dá uma pesada também. Eu acho que mais justo, Ciro, é que a gente dá um empate. Acho que o empate seria justo, porque Ronaldinho realmente pesa muito aí. Exato, então assim, vamos calibrar aí o empate aqui no critério de quem ele é parça. Agora vamos para o critério seguinte aqui, que é o maior hit. O Alok, como todos nós sabemos, ele é o autor do hit que, puta, você já deve estar cansado de ouvir já que é o Hear Me Now. Tocou em todos os lugares, praticamente, que você conhece, além também do Soy El Fuego que, né... Ah, a música que... A música do Narcos. Exato. Eu acho muito engraçado essa música, porque assim, você procura a letra dela no Google e aí você aparece lá, né... Tipo, o Alok, o nome da música é Fuego e aí a letra é Soy El Fuego Que. É só isso. Porque ela para ali. É só isso. É aquela parte... Soy El Fuego Que... Aí entra a batida. E o deles, o sucesso mais próximo, vamos dizer assim, do Hear Me Now que ele conseguiu atingir foi com Malandramente, que foi uma música que estourou aqui no Brasil, né... Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir, malandramente... Mas, convenhamos, também não conseguiu chegar próximo do sucesso que foi Hear Me Now. É verdade. Eu gosto muito dos sucessos do Denis DJ. Ele tem o Malbec, que é ao lado do Henrique Diego, se eu não me engano... Hoje é a peça lá em casa, DJ mete a pressão, ela fica louca, louquinha, perde a pressão... Vem, vem! Ele tem grandes sucessos como produtor também, né... Ele fez o Serol na mão, com o bonde do Tigrão, porra... Sucesso também é o nome desse homem, né... É, então eu acho que na questão de hit, a gente tem que dar o sucesso aqui, o ponto pro Alok. É, realmente fez uma música que o Brasil inteiro conheceu, não só o Brasil como o mundo, né... Exato. Mas a gente tá falando aqui de maior hit, Ciro, e vamos falar agora de... Vamos expandir, vamos expandir, vamos falar de carreira. Carreira. Denis DJ, cara, ele tá junto com a Furacão 2000, cara, desde muito antes de 2000, remixando os hinos cariocas, né, dos clubes cariocas, no caso, e também foi um produtor, e que ele produziu a grande música Serol na mão do bonde do Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Vou passar Serol na mão, assim, assim... Acho que só isso já dá o prêmio pro... pro Denis DJ, porque, porra, com um currículo desse, não tem nem como competir, né... E o ápice do Alok, querendo ou não, foi aparecer no Faustão. Vem aí, Alok Zero! É, faz pouco tempo. É um grande mérito aparecer no Faustão, mas faz pouquíssimo tempo, né? Demorou pra chegar ali. Exato. Não, o Denis DJ, assim, eu já tive o privilégio de ver um show do Denis DJ. Eu vejo que ele é um cara que conquista o povão, ele tem toda uma entrada aí no meio do funk, ele toca só os funks de sucesso no show dele, toca o funk do Gás. Toca aquela... Essa é a última oração pra salvar seu coração. Ele toca essa música. O Denis DJ, ele, simplesmente, é um cara sensacional, tira o chapéu. Acho que, sem dúvida alguma, Ciro, é ponto pro Denis. Ponto pro Denis. Carimba aí. Carimba na tela aí, que é ponto pro Denis. Agora vamos para o critério final, o critério mais importante, que é o critério inimizades. Eu tava pesquisando aqui no Google agora, Ciro, e eu vi que o Alok, ele já brigou com o DJ Deadmau5, o Amine Edge, e até com o produtor Rick Bonadio, né, Ciro? O Rick Bonadio se irritou muito com o remix que o Alok fez da música dos Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, que ele falou que a segunda nota... O B maior, ele fez em B menor, alguma coisa assim. Era um B menor, e ele ficou irritadíssimo aí. Não, e fora que o remix é pavoroso também, né? Temos que reconhecer isso. Enquanto isso, e o Denis DJ, Ciro? Olha, enquanto isso, o Denis DJ... Só... Só carisma, né? Você procura Denis DJ Briga no Google? Procura aí, eu lanço esse desafio pra você. Procure aí, Denis DJ Briga no YouTube. Ou Denis DJ Inimigos, ou Denis DJ Tretas. Você não vai encontrar. Você vai encontrar no máximo... O que você vai encontrar no máximo, Matheus? Você vai encontrar o dia que o Denis DJ se intrometeu numa briga de um fã, em que um fã não estava querendo pagar a pensão alimentícia para acompanhar um show do Denis. E o Denis, respeitosamente, falou... Vai pagar a pensão que você ganha a mais antes de ver o meu show. Isso foi o máximo de treta no qual ele se meteu. Exato. Denis DJ é apenas respeito, alegria, ousadia. Ele só quer apenas ser feliz e não brigar com os outros. Eu acho que, por ser tão gente boa, acho que não há dúvida alguma do que o Denis é o grande vencedor deste quesito. Verdade. Denis DJ, carimba que é Denis DJ. E a gente fazendo nossas contas aqui, chegamos à grande conclusão que Denis DJ é o vencedor. Ou seja, entre Denis DJ e Alok, o melhor DJ brasileiro, sem dúvida alguma, é o Denis. Se você discorda desse resultado, deixe seu comentário aí xingando a gente. Se você concorda com esse resultado, deixe seu comentário aí falando bem da gente. Deixe seu like aí também no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, que é uma coisa muito importante. A gente sempre gosta de muitos inscritos. A gente quer mostrar cada vez mais que o Brasil deu certo para mais pessoas, né Silvio? Exato. E aproveite e inscreva-se nas nossas outras redes sociais. A gente tem um Instagram aí que está sempre com muita coisa engraçada, divertida. Entre também no nosso Facebook, no nosso Twitter, que a gente está sempre lá interagindo com a galera. E é isso. O que mais que eu posso dizer? Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. E esperamos que o DJ Alok seja mais gente boa da próxima vez. É isso. É isso.